Fala aí pessoal, tudo bem? Estou aqui para apresentar para vocês aqui Porta de corrente e embutida dentro da parede de gargal Queria agradecer ao Adalberto Larroque Graças ao ensinamento dele Eu consegui trazer para o cliente Um diferencial E até com a indicação dele Que foi Diego Tem um pessoal que está precisando da porta e embutida Você consegue executar? Eu falei consigo, Adalberto Graças ao ensinamento dele Eu consegui tirar uma renda boa Fazer elétrica Fazer o gesto convencional E partir para o drywall Vem nos cursos dele Então eu só tenho que te agradecer, Adalberto Por tudo Esses cursos seus Vêm mudando a vida de muita gente O cliente aqui ficou super satisfeito Está super feliz E Deus te abençoe Assim como você abençoa a vida de muita gente Tá bom? E é isso aí Isso aí é isso das minhas sancas Mas esse aqui é um diferencial que Muda Muda a vida Então é isso aí galera Potezinha, embutida Vocês veem a porta não faz barulho Eu consegui aproveitar a própria porta que tinha no apartamento Tá bom? E é isso aí Adalberto Obrigado Deus te abençoe mais e mais Beleza? Fiquem todos com Deus aí Valeu, até mais O resultado da obra que você me indicou Muito obrigado Que Deus continue iluminando você Sua família Que o seu coração É tão grande Que Às vezes eu acho que não cabe no peito Essa sua Dedicação aí aos seus alunos É top, é demais E Que Deus só te abençoe Tá? Que graças a esse trabalho aí Que você me indicou Que o cliente fechou Eu tenho mais dois pra fazer E só aí Mestre Sem brincadeira Cada serviço São mil pra mais Tá? Ainda tem os Pontinhos de elétrica Que a gente acrescenta Então vamos colocar aí O livre Tá? Então só tem gente Agradecer Tá bom? Deus te abençoe Que Se não fosse esse ensinamento aí Da parte de correr É Não estaria onde eu tô Né? Que o cliente é super satisfeito Tá bom? Então obrigado Valeu Mestre Fica com Deus